Boa tarde, pessoal. Eu, Ricardo da Sabá. Pessoal, a luta é permanente, né? Nós temos que dar o troco, né? Nós engolimos muito desaforo nos últimos anos. Então, vamos embora. Carreta. Sentido Rondão Pacheco. Pode preparar, gente. Pode preparar. A guerra está declarada. Fala, redipilados e redipiladas. Tudo beleza com vocês? Se você curtiu o vídeo que você acabou de assistir, dê o like, comente e compartilhe, pois isso vai ajudar muito a divulgação aqui do nosso humilde canal. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.